O Magrinha Magrinha O Magrinha tá preocupado Como é que faz pra ver as casas, rapaziada? É lá no Discord, é? Agora nós Temos a Mansão Capital 4 Uma mansão que ela Ela Parece muito com um castelo Vamos chamar ela assim A nossa castelo aí da cidade Super bem localizado Com piscina, com quadra de tênis Perto das mansões Uma área super valorizada da cidade Que o policial, miserável Apresenta Valeu Apresenta Apresenta E o policial, miserável Apresenta Apresenta Eu tenho diamante, eu coloco. Mano, aqui custa 10. Mano, vamos se alimentar, rapaziada. Mano, aqui custa 10. Você é louco, você compra comida aqui, filho. Ó, temos 2, 520 dimas, as duas, 540. Opa, tá, opa, tá disputada. Pobre fome. Eita, então nós vamos logo pra 600, vamos pra 600 dimas. 600 diamantes, 600 diamantes. 600 dimas. Eu vou dar um lance também. Opa, quem vai dar o lance, levanta a mão, por favor. Quem deu o lance, mais alguém aí que vai dar o lance, levanta a mão, por favor. Não? Só os dois, então? Será que não vai ser um? O rapaz tá bebendo água aqui. O Anderson Silva, o Ruivo aqui. Ele falou, foi esse moço aqui que tá bebendo água aqui, ó. Não, pode seguir, pode seguir, 600, tá muito barato ainda pra mim. Tá muito barato? Entendi. Olha lá. 640 dimas. Tem que desolvar essa porra? Deixa aí, depois nós desolvamos. 600 e 80, Dima. 3 aqui, bora. Desolva os carros, desolva os carros. Tem que desolvar. Tem que desolvar, tem que desolvar, tem que desolvar agora. Só os que nós for ficar. Eu vou levar, eu vou levar lockpull, velho, Miro. Vai desolvando, então. Só uma lockpick nesse baú aqui, mano. 180. O Jesus. O cara que vendeu tudo. Tá vendo o GTR, né? Tá na promoção, é? O GTR aí, né? O rapaz de vermelho aqui também, né? O rapaz de vermelho também levantou a mão. Opa, olha, temos mais um concorrente aí. O Dan, só lembra que quem ganhar tem que ter os Dimas pra apagar, viu? Exatamente, gente. É isso aí. Tem que ter os Dimas já pra apagar hoje pra gente, tá? Se o Dan, ela só fake o segurança do Magento. 1.500 Dimas. 1.500 Dimas. 1.500 Dimas. 1.500 Dimas. Eu tô fora, eu tô fora. Tá fora? Beleza. 1.800 Dimas. 2.500 Dimas. Não pode ficar roubando aqui não, irmão. Levanta a mão aí, Dan, levanta a mão aí. Só não fala que trabalha aí, mas fala, pô, não pode roubar aqui não. É evento. 2.500. Tá comprando condições. Peraí, ô, é tão importante. Que não foi dito antes porque era uma surpresa. Mas onde é que eu vejo as casas? Onde é que eu vejo as casas? Mansão da capital número 5. Mansão extremamente bem localizada na região das mansões ali da cidade, com dois portões eletrônicos, com abertura automático, piscina grande. A casa luxuosíssima e ela tem um porém que não foi até agora. E aí que tá a surpresa. É uma casa que, além dela ser residencial, ela também é uma casa comercial. Por que, vocês vão me perguntar, por que ela é uma casa comercial? Porque ela vem com uma estufa pra plantio de hortaliças, de flores. onde vocês vão poder uma estufa média, onde vocês vão poder abrir o negócio de vocês aí na cidade, vender flores, vender hortaliças, pra vocês poderem ter mais dinheiro aí na cidade, entendeu? Eu fumei, o efeito passou sozinho. Tá entendido? Então é uma casa, é uma mansão, é uma mansão triplex, ela tem uma garagem e ela tem também, ela tem uma estufa, uma estufa aí pra, para o plantio de hortaliças. Haja alface. Haja alface. Adoro plantas. Olha o da ECA aí, olha o da ECA. Vamos explicar agora sobre, pra deixar entendido, sobre o pagamento desta residência, porque ela é um pouquinho diferenciada. Então, assim, a gente tem um leilão aqui normal, dos lances, tá? E depois por mês, ela obviamente tem o, né, tem o valor da casa, que é o valor de 500 mil mensais aí da casa. Tem o valor da garagem, tá? Ela tem o valor da garagem, que é o valor, enfim, na garagem básica e depois tu pode ampliar ela como tu quiser. E tem também o valor aí, o valor da estufa. Rapaziada, deu certo o Zobu, tá? No último lance, último lance. Então, o último carro tá aqui, mano, agora tem que levar ou não? Último lance. Tem uma BMW e um GTR, depende do velho e do Miru. Leva o GTR, pô. Ah, não, eu tô desmanchando e levando. Eu tô segurando a rapaziada aqui no leilão, mano, é o último lance. Vou dar uns lances aqui pra atrapalhar. Vocês estão liberados pra fazer o plantio das hortaliças aí, das flores, que vocês bem entenderem. De maneira segura, fechada, tudo certinho. Entendido? Entendido. Vou ficar com a estufa? Não, não é obrigado a ficar com a estufa. Alô? Não é obrigado. Ou se daqui a pouco quiser, daqui a pouco, ao invés da média, quiser ficar com a pequena. Vou lá, vou lá, vou descer, vou descer. Não tem problema, tá? Pra se o senhor é buscar, eu tô buscar. Ó, boa noite. Ó, popô. Ó, popô, ó, Pock. Ó, papé, ó. Não tem esmancha aqui, pô. Fui sequestrado, porra. Pra acabar tua visa aí, ô, Ninja. Amigo, eu não sei o que caralho tem, mas eu devo ter um álcool na... Vai tomar no cú, velho. É, os outros pés, comem a mulher dos outros, o povo me sequestra. Os caras roubam o carro. Não, eu falha assim aí. Me sequestra, vá se fuder. Falei, falei. Eu falha assim, só me metendo no loco lá, né? Metei no loco pra mim. Eu já arrumei um entretenimento pra terça-feira. Pegou alguma não, pegou alguma casa ou não? Peguei o quê? Os caras me sequestrou e me deu pra o... Qual? Falou aquilo que é a cabeça do Ninja, porque o Ninja roubou o carro dele. Só que foi em terça-feira, 8 horas. Sabe quanto saiu? 6 mil. 6 mil? É, 6 mil. Para, 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 para assim. Tô falando, pô. 5 diamantes, pai Lass. Quê? Eu comentei lá, pô, na última casa que tava tendo esse 5 diamantes, pagava, mas o cara nem respondeu. É, então, cuidado. Pô, meus amigos. Boa aí. Boa. Vem. Toma cuidado, toma cuidado.